Salve, salve Anderson Sávio, tá ligado? O time do verde tá presente e é fumaça atual Teu inimigo vai te aplaudir de pé Minha mãe sempre dizia, meu filho tem que ter fé Não preciso de carrimoto pra mim pegar mulher Sou maloqueiro doido e só me entende quem é Não tô contando as onças, mas às vezes tem peixe Se o quesito é tirar a onda Só ligar o time do verde, de onde vem nó e não te conta Tá de recalque, vai embora Quem tá de dentro não entende, imagina quem tá de fora Yeah, fumaça, a rap e as gata tirando um lazer Brisa louquinha alta, nóis beijar, nóis amassa Deixa elas no prazer, no prazer, no prazer Yeah, fumaça, a rap e as gata tirando um lazer Yeah, desalouquinha alta, nóis beijar, nóis amassa Deixa elas no prazer, no prazer, no prazer Cada teu inimigo vai te aplaudir de pé Minha mãe sempre dizia, meu filho tem que ter fé Não preciso de carrimoto pra mim pegar mulher Sou maloqueiro doido e só me entende quem é Não tô contando as onças, mas às vezes tem peixe Se o quesito é tirar a onda Só ligar o time do verde, de onde vem nó e não te conta Tá de recalque, vai embora Quem tá de dentro não entende, imagina quem tá de fora Yeah, fumaça, a rap e as gata tirando um lazer Yeah, desalouquinha alta, nóis beijar, nóis amassa Deixa elas no prazer, no prazer, no prazer Fumaça, a rabia e as gata, tirando um lazer Desaloque alta, nós beijar, nós amassa Deixa elas no prazer, no prazer, no prazer Raça, sassé, cisica, funk.net, que respira em acidente Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí, moleque